A noite não adormece nos olhos das mulheres, a lua fêmea, semelhante nossa, em vigília tenta vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres, há mais olhos que somam, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres, vaginas abertas retém expulsão à vida, donde a Inás, em Zingas, em Gambeles e outras meninas-luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, do nosso líquido lembradiço, em cada gota que jorra, um fio invisível e tônico pacientemente coze a rede.